Odeô linda machado, eu tô chegando na tua casa E sei que daqui a pouco o churrasco vai na brasa Que é assim que tu costuma receber o meu pása Receber o nino pása, eu fico muito contente Foi um dom que Deus nos deu, fazer verso do repente Você estando em minha casa, pra mim é um grande presente Pra ti é um grande presente, eu fico emocionado Foi aqui por essas bandas, o nino pása foi criado Desde criança admiro a linda família Machado Linda família Machado, eu quero ser realista O nome de todos pausas tá escrito em minha lista E do meu filho Manovo, você foi o catequista Sim, eu fui o catequista, eu doutrinava a criançada Falava de Jesus Cristo, explicava a Bíblia Sagrada E o linda como tu tá atuando, muito adoenta Andei muito adoentada, problemado o coração Tô fazendo um tratamento, seguindo a medicação E cada dia melhora a minha recuperação Tua recuperação e eu fiquei muito preocupado Já fiz um pedido a Deus e já tô sendo autorizado Pra entrar no teu coração e arrumar o que tá estragado Arrumar o que tá estragado, me cuidando direitinho Deus curou meu coração, Jesus me falou machinho Teu, ô linda, estás curada e vai trovar em dois vizinhos Vai trovar em dois vizinhos, tua saúde se renova Vai cantar no mundo inteiro, tu já passou pela prova Meu linda, muito obrigado e vamos terminar a trova Vamos terminar a trova de Olinda, é capaz No lado do Nino Paz, após eu trovo muito mais Nós vamos fazer sucesso, é na rede social Vamos fazer uma trova, meu violão tá afinado Não sei por que que o destino me repontou pra esse lado Pra trovar Dona Paola, Caiteira de Cruz Machado Caiteira de Cruz Machado, é por aqui a minha casa Chimarrão se faz na cuia, churrasco se faz na vália E uma trova é bonita, cê faz com Olinda Cê faz com Olinda o Paz, aí com a Paola Gaiteira Da terra de Cruz Machado, dessa gente os pintaleira Cê faz com Olinda o Paz, aí com a Paola Gaiteira Cê faz com Olinda o Paz, aí com a Paola Gaiteira Cê faz com Olinda o Paz, aí com a Paola Gaiteira Cê faz com Olinda o Paz, aí com a Paola Gaiteira Cê faz com Olinda o Paz, aí com a Paola Gaiteira Cê faz com Olinda o Paz, aí com a Paola Gaiteira Cê faz com Olinda o Paz, aí com o Paz Cê faz com Olinda 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 o Paz Amiga quando eu te vejo, Dão bonita e atraente Sempre sorrindo contente, que pessoa tão querida Queria que me falasse um pouco da sua vida Eu sou aquela menina que nasceu no interior Me comparo a uma flor, com toda simplicidade Sou amor, paz e esperança, sou pura felicidade Como é lindo ouvir isso que você falou pra mim E continue assim, que Deus vai te abençoar Você é uma estrela que nasceu para brilhar Por suas belas palavras, fico muito agradecida Tenho motivos na vida, para amar e ser amada Tenho Deus no coração e uma família abençoada É por isso que tu tem muita luz, muita alegria Que a todos contagia, sempre será muito amada Quem tem família tem tudo e quem não tem, não tem nada É verdade meu amigo, família é base de tudo Com o mundo não me iludo e de nada não reclamo Queria que o mundo amasse assim do jeito que eu amo Com certeza o nosso mundo seria tão diferente E Deus Pai onipotente ia nos abençoar E o nosso mundo então num paraíso ia ficar Cada um faz sua parte, pelo outro não espera Viva a paz, termine a guerra, viva o nosso Criador Desejo que todos tenham saúde, paz e amor Boa tarde, gaúchina, prena linda do rincão Desde o dia que eu te vi, fiquei louco, tem paixão Pensou que me visitar, pra abrir meu coração Abre de meu coração, mamar o pingo e a penha E vem aqui pra varanda, que está na hora da ser Abre de minha vida, a almoça vem me ceseia A almoça vem me ceseia, eu só quero um mate amargo E vivo em casamento, algo já vou dormir Responda a minha pergunta, quero te fazer Responda a minha pergunta, quero te fazer Responda a minha pergunta, quero te fazer Quero te fazer a pau, pelo aceito teu carinho Vem aqui perto de mim, você me deve ser O meu coração bateu, deixa de bater sozinho Garruxinha, meu amor, se me dissesse que não, eu morreria Garruxinha, meu amor, se me dissesse que não, eu morreria O meu coração bateu, meu amor, se me dissesse que não, eu morreria Garruxinha, meu amor, se me dissesse que não, eu morreria E meu amor, se me dissesse que não, eu morreria A sofreria pra vencer, tu tem que aguentar Tu tem que aguentar o refúgio, eu gringo e peço desculpa O nosso amor é mais forte, tu pula aqui na garupa É perto da igreja, nós vamos nunca Corre, corre, meu caralho, atalha pelo deserto Querida, me dá beijinho, que a igreja já está perto E depois de nós casado, por velho, tá todo certo